Tchacán! Eu falei, tchacán, que isso, né? Gostei, gostei, é diferente. Tem gente que ainda fala, gente, tem muita armação. Olha que delícia que chegou aqui pra gente. Você não deve, você tem tudo. Se você deve, a pessoa esquece tudo de bom que você fez. Olá, pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Áviles. E eu sou o Voz da Leia. E juntos nós viemos em mais um restaurante do Pesadelo na Cozinha. Chegou o dia do Alquimia, que vocês tanto estavam pedindo nos comentários. E a gente veio ver se eles continuam com o prato do chefe no cardápio. Como tá a Carmen, como tá o Stefan. Será que a gente vai conseguir falar com eles? Tirar algumas dúvidas. Saber como anda o movimento depois da passagem do programa. Será que é comida? Será que é sobremesa? Será que é atendimento? Será que vale a pena? Vamos ver? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui a gente está com o cardápio, que aliás é o cardápio que o Jacan trouxe. Muito bonito, né? Me lembra aquelas fichas de programa, né? Então agora nós vamos entrevistar Voz do Além. Ele que mora em outro ambiente, em outro universo. Em outro universo. E por isso não tem Instagram, gente. Agora eu tenho, então me sigam aí, arroba Felipe Áviles. Bom, eles mantiveram o cardápio que o Jacan trouxe. Então aqui a gente vê todos os pratos que foram montados pelo chefe. As entradas, os pratos principais, as sobremesas e as opções do dia. Cada dia tem uma opção diferente, né? Nesse só vem sem valor, né? Sem valor. Porque é o que quando o Jacan entrega no programa, ele entrega sem valor porque ele não sabe como vai modificar, né? Nesse aqui, ó, que tem a sugestão do chefe, que é o picadinho com purê de batata, que é o prato criado pelo Jacan, que a gente vai experimentar, claro. E aqui, olha, tem todos os pratos com os valores. Tem desde o ceviche e as entradas, ó, que variam em torno de 14 a menor entrada, 22, 30, 35. Depois a gente vai para os pratos principais, que variam mais ou menos de 22, é o menor valor, até 38, que é o maior valor. Não, tem 45 aí, ó. Ah, tem 45, é verdade. E por último, as sobremesas que estão entre 10 e 12 reais. Então, se a gente olha aqui, ó, a gente acabou de pedir uma entrada, e a gente pediu uma entrada de ceviche de salmão com maracujá. Estou ansioso com esse negócio de maracujá. Que esse ceviche de salmão com maracujá, ele é 35 reais. E também a gente pediu o prato do chefe, que é o picadinho de purê com batata, e esse picadinho do chefe Jacan tá 36 reais. Então, a gente vai experimentar esses dois, para depois pedir a sobremesa, que a gente não vai deixar de experimentar um doce, que a gente não é bobo. E, enquanto isso, você fica com mais algumas imagens do local, que é super, super, super agradável. Gente, é, devia ficar minha voz no fundo falando, ai, que maravilha, ai, que lindo, ai, quero morar aqui, ai, que tudo. Ai, que delícia, ai, que banalo, ai, que sui. Eu, 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 eu. Olhem pra isso, gente. A gente pediu, não deve ter nem 4 ou 5 minutos. Olha a beleza disso. Foi muito rápido. O cheiro de maracujá que tá subindo tá muito bonito, não tá? Ele acompanha nachos e acompanha pão italiano. Quem tá atendendo a gente explicou que eles deixavam o pão italiano e agora eles estão colocando o nacho pra gente dar uma olhada, a gente enquanto cliente, não só a gente do canal, mas todo mundo que tá vendo tá recebendo as duas porções. Então eles estão nesse processo também de uma pesquisa com os clientes. E a gente vai ver como é. Vocês sabem que eu não curto cebola, né? Mas eu vou pegar essa cebola aqui. É o que não falta é cebola. Porque não tem jeito, né? É eu fazendo bagunça. Mas, gente, eu espero que vocês estejam sentindo o cheiro daí, tá? Gostei. Gostei. Gostou? É diferente. É diferente. Porque quando a gente foi escolher, tinha a opção de ou molho de maracujá ou molho de limão. Aí a gente foi no molho de limão. No meio do caminho a gente decidiu pelo de maracujá por ser mais diferente. Então, é diferente comer alguma coisa com maracujá, mas é gostoso. Só não é, assim, um paladar que você... Sabe quando você associa logo? Tipo assim, tá no meu cérebro que ele chega logo na gostosura? É tipo como eu comi lá no outro restaurante que a gente visitou, o árabe. Isso. Tipo aquela... No El Maktoube. É, meio que dá uma bugada no seu cérebro primeiro. Vamos entender o que é isso aqui. Vamos entender o que é isso. Pera aí, maracujá não é suco? O que é que ele tava fazendo no meu prato? Exatamente. Por que o maracujá não é suco dessa vez? É exatamente isso. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai. Vou ser sincero, hein? Aham, claro. Bem diferente. É muito diferente. Eu não vou dizer que é ruim. Não achei ruim. Mas achei diferente também. E se tiver um nacho aí, hein? Hum! Pode me ajudar com as coisas. Você quer como? Vamos fazer a mistura que a gente quiser, tá gente? Pode ser no nacho primeiro. Se existe isso não. No nacho. Mas a gente vai fazer porque a gente faz. Porque você tá aqui pra comer. Quem decide como vai comer é a gente, né? É a gente, é claro. Vamos perguntar tudo certo. Nossa, assim, olha a bagunça que eu tô fazendo. Não gostei com... O nacho não? Com o nacho não. Deixa eu experimentar com o nacho. Eu acho que vou preferir no pão. Eu gostei com o nacho. Gostou com o nacho? Não gostei. Ó, morde agora um pedaço. Hum. Junto com o pão. Gente, a gente mais uma vez não sabe se é assim, mas é assim que a gente tá com vontade de fazer. Da outra parte. Preferi. Mas eu acho que agora eu já sei qual é a minha questão com o ceviche. Qual? É só por ele ser gelado. Eu acho que a minha questão é essa. Mas o gosto é muito bom. Eu gostei. Tudo com o pão fica bom. Oh, meu Deus. Ô, charme! Ô, charme, gente! É muito charme! Esse charme é mais gostoso! Ai, gente, olha isso aqui! Você ainda vem e encontra um bichinho desse! Viu? Pra você que tem preconceito, maltrato animal... Pra você que não gosta de gato pereto, para com essa bobeira! Isso é lenda! Deixa eles, porque eles são muito demais! Eles são muito gostosos! Olha que delícia que chegou aqui pra gente! Gente, o picadinho, que é a sugestão do chefe com purê de batata! Esse prato é o prato que o Jacquin criou pra eles, criou aqui pro Alquimia especialmente! Eles mantiveram o cardápio e é um prato cheiroso, né? Gente, cheiroso e lindo e simples! E a apresentação, olha que apresentação, né? Eu achei a apresentação de tudo aqui, né? É, olha o prato, que bonito! Pelo amor de Deus! Desde a casa até o prato, a apresentação! Olha aqui ó, vocês falam que eu não como legume, aqui tem cenoura, aqui tem cebola, aqui tem vários temperos, tá vendo? Mas é misturado, voz do além! Não tem nada a ver, pode ser misturado! Saúde e filipinho tá aí, né gente? Muito, muito, muito bom! Voz do além do experimento e seu Deus! Como eu só experimento, depois eu fico aqui, né? Não, para! Pode parar, que já vou te dar! Tô parecendo aquela, tô parecendo a fonte ali de água, ó! Só babando aqui! Toma aqui, com cogumelo que você gosta! Nossa, gente, eu amo cogumelo, hein? Vai cair! Toma, vem com a boca, vem, vem! Pode me dar um recebido de cogumelo! Gente, vocês sabem que eu não gosto de carne vermelha! Mas tá muito bom! Tá muito bom, tá? Uhum! Muito temperado, gente! Sabe o que eu acho que dá o tchan do negócio? É o tempero, né? E esse purê de batata, você reparou? No episódio, o Jacquin fala sobre o purê de batata, né? Ele ensina a fazer o purê... Me dá o purê sozinho! E o purê tá muito bom! Muito bom mesmo, olha! Não tá gostoso? Puro e cremoso! Não é enjoativo! Nossa, gente, que lugar! Que lugar! Que lugar! Olha aí! Daqui a pouco estão achando que a gente tá fazendo publicidade do lugar, de tanto que você tá gostando! Mas eu adorei, de verdade! Acho que... Não sei se eu já acordei meio sensível também, mas, nossa! Nossa, eu tô emocionado aqui! A voz do Alen vai falar assim, até os barulhos dos carros aqui são maravilhosos! Tô falando sério, gente! Ele tá inspirado, gente! Tô meio Shakespeareano hoje, né? Tá Shakespeareano! Gente, tava comentando aqui com o Felipe, né? A gente precisou ligar a câmera pra falar... É... Como que é gostoso você provar uma comida e não precisar, necessariamente, de arroz e feijão, né? Porque, gente, a gente é muito fã de arroz e feijão! Eu sou super fã! É difícil uma comida que a gente aceite e a gente prova e fala assim... Hum... Podia jogar um arrozinho, né? Toda gente fala assim... Hum... Podia ter um feijãozinho! Mas aqui tá tão completo e tá tão saboroso que eu não sinto falta do arroz e do feijão! É, isso eu nem pensei! Se você não tivesse falado do arroz e do feijão, eu não ia nem ligar! E aí, gente, a gente chegou aqui mais ou menos... Era mais ou menos 11 horas! Eles abrem bem cedo, eles abrem de manhã e ficam até de noite! E a gente chegou a mais ou menos 11 horas, nós somos os primeiros a chegar agora! As outras mesas já estão sendo ocupadas, a gente sempre chega cedo pra conseguir pegar as imagens pra vocês com mais tranquilidade, mas o movimento já tá começando a fluir! Olha que bonita essa torta holandesa que acabou de chegar pra gente! Vamos dar uma conferida... Olha! Olha isso aqui, ó! Tá bem bonita, hein? Nossa... Vamos ver se tá gostosa! É? Olha isso, Weigalem! Gente, olha pra vocês verem o recheio! Não é gostosa? Hum... Ô Ana Maria Braga! Nossa! Olha isso aqui, olha! Ela tá bem recheada, tá vendo? Gente... E olha como tá... Aqui em cima tá cremoso, olha! Tá muito gostoso, né? Vamos pedir mais uma? Olha quem foi o culpado pela escolha da torta holandesa! O chefe Eduardo, que tá aqui com a gente! Olá galera! Ele é o novo chefe que tá ajudando a Carmen na cozinha agora, né Eduardo? A gente vai ajudar a Carmen em gerenciar o restaurante Alquimia, a gente trabalha muito tempo juntos, então a gente tá aí nessa batalha agora pra gente fazer mais qualidade pro restaurante! Muito obrigado, tá? Muito obrigado a vocês! Pela dica da torta holandesa que valeu a pena e... Pelo atendimento! Pelo atendimento! Pelo atendimento! Pelo atendimento! Pelo atendimento! Muito obrigado, tá? Valeu, bom trabalho! Obrigado! Olha com quem a gente tá aqui! Com o Stefano e com a Carmen! Prazer estar com vocês! Prazer é nosso! Muito legal assistir o programa, né? A gente sempre gosta de trocar essa ideia com os empreendedores, até pra saber um pouco como funcionou, como tá sendo, qual foi essa experiência e eu queria perguntar pra vocês qual foi o maior aprendizado, assim, depois da passagem do Jacan por aqui? É difícil pra falar em termos de movimento, coisa que aconteceu. Nós tivemos boas pessoas, que várias gente vem até em vários estados do Brasil Ah é? Pra conhecer, depois vendo o programa. Gostaram que vieram aqui a Carmen e eu, do jeito que a gente tá. A simplicidade, né? Sim! A simplicidade eu acho que é a melhor coisa. Os clientes que a gente tem aqui, como o Stefano falou assim, eu tenho clientes que estão vindo de vocês. A gente tá no meio de vocês. Santa Catarina, interior de São Paulo. Criança, eu não imaginava que o Jacan tinha tanta criança. Um povo é infantil, né? O povo gosta dele! Tem vindo alguns clientes, não posso te dizer que são muitos clientes, mas os clientes que estão vindo eu tenho certeza que vão voltar, porque assim, eles sentem essa coisa de casa de família, casa de vó, né? O que eu esperava do programa, eu acho que é aquilo. A gente tá esperando alguma coisa além, mais pra frente, né? Que tudo que aconteceu aqui, eu acredito que foi pra um propósito maior. Se chegasse muita gente, eu acho que o que bem rápido vai rápido. Uhum. E tudo pra gente é germinar. Vocês estão reconstruindo, né, Carmen? Isso! Começando de novo, reconstruindo, aneria. E como tá esse lance dos cardápios com os pratos novos? Agora só aumentou, porque nós temos um cardápio intermediário que tá entre a rotisseria e entre o cardápio do Jacã. O cardápio do Jacã, nós estamos colocando o picadinho do chefe todos os dias, né? Porque de todos os dias te sai. Tá saindo, né? Isso! Algumas coisas eu ainda não tô colocando. A gente já fez o galeto, mas o galeto é determinado dia da semana. Se tem algum cliente que pede alguma salada caprese, alguma coisa do cardápio dele, a gente acaba fazendo. Uhum. Tá? Mas eu não tive. Eu só tenho o risoto primavera, o picadinho do chefe, que esse sai bastante. Uhum. E a rotisseria que ficava ali embaixo, como tá esse processo? A rotisseria eu acho que ainda vai levar uma semana pra ela vir com toda a força, porque não adianta eu abrir um pouquinho, servir uma coisinha. Alguns alimentos da rotisseria a gente mantém pronto e aí o cliente vem, compra, leva, a gente aquece aqui. Então você que tá assistindo, a gente já vai passar o endereço daqui embaixo. A rotisseria vai inaugurar em breve, então você já vem, já experimenta a inauguração da rotisseria, já experimenta o picadinho do Jacã, porque, né, tá saindo. Tem um cliente aqui que às vezes chega aqui no domingo, tira o sapato e fica de meia. Ai, que delícia. Que delícia. Esse sou eu, hein. Esse sou eu. Vocês tão juntos há quanto tempo? Uns 25. 25, 25 anos. Você tá há quanto tempo no Brasil, Stefan? Mais de 40. Mais de 40. E assim, Carmen, uma das coisas mais emocionantes no programa, assim, eu acho tão bonito e tão humilde da sua parte. A hora que você tá sentado, eu acho que é aqui fora que você fala com o Jacã, assim, eu quero a dignidade de volta, sabe? Por que você tá cheio de dívida, você perde, né? As pessoas perdem o respeito pra você. Quando você deve alguma coisa pra alguém, a pessoa prova... Se você não deve, você tem tudo. Se você deve, a pessoa esquece tudo de bom que você fez. Então isso é triste. Isso é triste. O Stefan é um para-raio pra mim. Então ele sofre, eu sofro com ele. Porque as pessoas acham que por ele ser inglês, ele tem dinheiro e não quer pagar. Então assim, você é destratado às vezes com pessoas que você nem deve, mas as pessoas falam coisas que, assim, você nem deve pra elas e elas vão comentando e a notícia essa lastra, mas ninguém se preocupa em ver que a gente ainda corre de um restaurante pro outro. Que a gente tá tentando fazer a coisa direito. Tudo que aconteceu aqui, quando eu falei com a produção da Band, eu falei, gente, se eu tô pra ser natural, eu vou fazer. Né? E é tão engraçado que até uma situação do Jacquin sozinho na cozinha, eu tava vindo da dispensa e ele falou, Stefano, eu tô sozinho e eu não, você não tá sozinho. Sim, no programa, você logo chega, né? E tem gente que acha que aquilo é armação e não é. O fato de eu sair daqui pra ir pro outro restaurante gratinamassa, o pessoal pegar liquidificador, micro-ondas, é tudo de verdade. O dia da gravação eu peguei o micro-ondas da minha mãe emprestada. Tem gente que ainda fala, gente, tem muita armação, mas não tem. Aquilo dali foi o natural da gente mesmo. A gente tentou ser o que é. Eu lembro, uma vez eu fui pra fazer aquela de laser da minha coluna, que eu despeguei. Aí eu tava passando na liberdade, né? Aí eu só vi oito e meia da manhã. Chacan! Eu falei, Chacan? O que é isso? Vem aqui! Eu vi o programa, mas eu falei, posso tirar foto com vocês? Pode, merece! Ele me dá todo mundo olhando aqui. Eu falei, caramba, meu! De inglês você virou francês, virou Chacan. Eu falei, Chacan? Eu sou francês? Já que eles vão saber o nome dele, né? E isso é muito legal, sabe gente? A gente gosta muito de conversar com vocês, porque é isso. É o que a gente fala, é empreendedorismo sem glamour, sabe? O Stefan tava contando que ele teve um problema de coluna logo depois das gravações, né? O quanto o empreendedor tem que cuidar da saúde, cuidar da casa, cuidar daqui. O quanto essa questão... Tenso o tempo inteiro, né? Tenso o tempo todo, né? O quanto essa questão que a Carmen traz sobre a questão da dívida e a dignidade, correr atrás e batalhar, o quanto isso é importante, sabe? E o quanto é legal a gente ver duas pessoas, dois seres humanos mesmo, correndo atrás dos sonhos. Então, assim, ao mesmo tempo, pra você que tá do outro lado e que tem vontade de colocar em prática alguma coisa, saiba que não é fácil, mas o quanto também... Tem que ter esperança. Tem que ter esperança, né? Tem que acreditar. Então, Deus tem todo o cuidado com a gente o tempo todo. E eu acho, assim, que a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel pra terminar. Então, assim, a boa obra começou na vida da gente trazendo pessoas, porque desde a direção da Band, do Jacã, do pessoal da Faxina, do menor ao maior, sabe? De trazer vocês, trazer gente, assim, que viu a gente em uma outra perspectiva, assim, sabe? Com toda a tristeza, com toda a turbulência que a gente tava passando, vocês ainda veem, assim, coisas boas, tirar coisas boas da gente, tirar a emoção, sabe? Os clientes chegarem pra sala, todos estão me torcendo pra vocês. Isso é o melhor presente, né? Então, isso que eu tirei de tudo que tá acontecendo com a gente. Pra mim é maravilhoso. Deus escolhe as pessoas, assim, sabe? As pessoas certas. Então, vocês são as pessoas certas. E o Jacã... É... Tudo bem, abençoa a gente. Sem querer, são trazidos pra abençoar. E eu me sinto abençoada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Por compartilharem, não só sobre o empreendimento, mas sobre a história de vida de vocês, né? É, porque assim, sabe? É uma coisa... É uma coisa que faz a pessoa ter esperança. Que nem tudo tá perdido, né? Tem uma história? Tem. Tem uma história. E essa história a gente vai levar adiante. Então, é isso. E é essa história que faz as pessoas do outro lado se identificarem, né? É verdade. Com certeza. Com certeza. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigada. 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 Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Valeu. Querem deixar um recado pro pessoal? Agora você já viu tudo para vídeo, tudo para coisa. Tá na hora para fisicamente vir para cá e experimentar. É isso. E pode vir inglês, francês, brasileiro, não é? Vem comigo. Manda que tiver, tá bom? Manda que tiver. Bom, gente. A gente acabou de sair do Alquimia. E a gente hoje teve como consumo um ceviche de salmão ao molho maracujá de 35 reais. Um picadinho, que é a sugestão do chefe, o prato que ele criou, o jacan, com purê de batata de 36 reais. Um suco de laranja de 6 reais. E duas tortas holandesas, porque depois daquela a gente ainda pediu uma para levar. Porque estava muito, muito bom. Que é muito gostoso. Muito levinho. Então tudo junto, olha, deu 97 reais. Aqui, ó, tá o comprovante do pagamento de 97 reais. Bom, se a gente for fazer um vale a pena de todos os pratos, o ceviche de maracujá eu acho que é o mais diferente do que a gente comeu aqui hoje, porque eu nunca tinha comido nada de maracujá presente com uma comida salgada. A voz olhe em você já? Aham. Não. Acho que é isso que trouxe o diferente para a gente. Não é ruim, só é diferente. Depois a gente vai para o picadinho do jacan, aqui assim. Aí não tem como, gente. Aí fecha tudo, né? Isso aí não tem como. Fica redondo. É saboroso, é gostoso, é cremoso, é todo o uso, o uso de coisas boas. Que no final das contas não foi só do jacan, né? É, porque o Stefan e a Carmen falaram isso para a gente, que a Carmen agora colocou um pouco do tempero dela, então já é um picadinho, que é sugestão do chefe, mas não é só do jacan, é da chef Carmen também. Isso é legal, assim, ver o quanto o restaurante também está apropriando desses pratos que o jacan deixou aqui, né? Para dar a cara do restaurante. Depois a gente tem o suco, que estava uma delícia, o suco de laranja, e as duas tortas holandesas, que estão tão gostosas que o Voz do Além, além de experimentar a minha torta holandesa, ainda está levando uma torta holandesa para casa. Com certeza, gente. Leve. Eu vou querer um pedaço dessa torta. Saborosa, recheada. Recheada. Recheada, muito, muito boa. E assim, gente, tirando isso tudo, o Stefan e a Carmen são duas pessoas, sabe aquelas pessoas que dá vontade de você levar para casa? Pessoas educadas, simpáticas, humildes. Eu me emocionei com a Carmen falando sobre a gente ser uma pessoa especial que passa por aqui. Sim, achei bem pertinente as coisas que ela falou. Ela falou coisas muito bonitas, né? Com relação ao trabalho dela também. E assim, se você estiver por São Paulo e quiser experimentar uma comida temperada, gostosa, saborosa, vem a alquimia, dê essa força para eles, para aumentar o público, para que eles possam ver esse lugar crescer. Porque você vê o tanto que tem deles ali, sabe? Da relação dos dois, do sonho da Carmen. E é muito bonito isso. É isso. Muito obrigado pela companhia de vocês. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever, de ativar as notificações, ficar com a gente que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo. Um beijo. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau.